E nós começamos essa edição do SBT News na TV dando um destaque aos relatos de explosões no Irã nas últimas horas. Ainda não há confirmação de qualquer autoridade ou agência internacional de notícias acerca dessas imagens que a gente está acompanhando agora. Mas os relatos em redes sociais dão conta de que seriam investidas israelenses. A rede televisão norte-americana ABC News atribuiu o ataque a Israel como retaliação ao bombardeio iraniano por mais de 330 drones no último final de semana. A ABC cita uma autoridade do governo dos Estados Unidos como fonte. Uma agência de notícias iraniana afirma ainda que a série de explosões desta noite aconteceu em Isfahan, a terceira maior cidade do país e que possui instalações nucleares. Voos chegaram a ser suspensos e cancelados em várias cidades, inclusive na capital iraniana, Teherã. E agora há pouco, uma autoridade iraniana afirmou que não houve ataque com mísseis e que as explosões foram resultado da ativação de sistemas de defesa aérea do Irã. Não há informação até o momento sobre feridos. Mais cedo, os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram novas sanções contra o Irã em retaliação aos ataques a Israel do último fim de semana. Os alvos foram 16 pessoas e duas entidades iranianas que produzem motores para drones utilizados nos bombardeios. Em Nova Iorque, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos vetaram a resolução que apoia a adesão do Estado da Palestina à ONU.